Hoje, inclusive, também a gente vai começar a trabalhar o racismo brasileiro. E por que o racismo é tão importante no campo da saúde? Porque o povo negro, a população negra nesse país, possui um processo de tipificações de doença e exclusões no campo da saúde que são muito fortes. A gente pode pensar o racismo da projeção da quase inexistência de médicos e médicas negras no país. Isso faz com que grande parte da população, quando chegue em um consultório que tem um médico ou uma médica negra, pergunte que horas o médico chega. Ah, mas eu vim aqui para ser atendido por um médico. E aí a pessoa diz, a gente tem inúmeros relatos nas redes sociais sobre isso. Essa é uma dimensão. Outra dimensão do racismo, das pessoas pedirem no hospital para não serem atendidos por um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um fisioterapeuta, enfim, que seja negro ou negra. A gente teve a situação daquele escândalo do vazamento do auge de uma recrutadora de uma rede de farmácias famosa no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês acompanharam, falando que, olha, não contratem pessoas feias, não contratem pessoas gordas, não contratem homossexuais, não contratem pessoas tatuadas com piercing, porque a farmácia trabalha numa área da saúde e que o feio bonito custa a mesma coisa para contratar. Se vocês não viram esse áudio vazado, vale muito a pena porque ele é o preconceito. O processo da gordofobia, do racismo, do preconceito mesmo estético colocado na mesa de forma transparente. E isso tem raízes históricas que a gente vai tentar recuperar com Florestan Fernandes. Inclusive, algumas pessoas em bolhas dizem que o racismo já acabou, que a escravidão acabou, então a gente não precisaria mais discutir sobre isso. Aí tem uma dimensão muito interessante, né? Por quê? Porque até a publicação de Florestan Fernandes, onde ele vai escrever A Inclusão do Negro na Sociedade de Classes, e o título, se fosse já dando spoiler do conteúdo da obra, é A Não Inclusão do Negro na Sociedade de Classes, porque é efetivamente isso que ele vai narrar. Até a publicação dessa obra, o que a gente tinha no Brasil? A gente tinha aquilo que o próprio Florestan Fernandes chama de Sociologia da Casa Grande. Lembra da obra clássica Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire? Pois é, existiam até então sociólogos que tentavam, de forma muito pobre, do ponto de vista teórico e intelectual, fazer uso de autores mal convertidos para o contexto brasileiro, de trabalhar com a ideia de que no Brasil existia uma democracia racial. E eles citavam exemplos do carnaval, que os brancos e negros convivem, do futebol, festividades que trazem uma falsa ilusão em relação à realidade brasileira. O que é a realidade brasileira? E aí o Florestan Fernandes faz o seguinte, ele se contrapõe a Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Neyna Rodrigues e muitos outros historiadores sociólogos daquele tempo, e ele rompe com essa tradição uma sociologia que, de certa forma, passava pano para o racismo estrutural brasileiro. O que o Florestan faz? O Florestan vai estudar a região de São Paulo, que é uma região nevrálgica, foi uma região nevrálgica com o que aconteceu com o Brasil pós-abolição. Importante recuperar aqui para vocês que o Brasil viveu séculos e séculos de escravidão. Mas o que o Florestan identifica? Primeiro, qual é a condição dos negros no Brasil? Bom, eles foram comprados como escravos. Os portugueses sequestravam, matavam, assassinavam, estupravam os negros na África. Uma parte deles, eles sequestravam dentro de navios negreiros e vinham vender aqui no Brasil, na América. Então era um grande negócio. Tu só gastava para ir até o país e, em guerra, tu destruía aquela nação e colocava a população dentro de navios para vender como produtos. No Brasil, o Brasil, que era a colônia de Portugal, aceitava esse modelo produtivo escravocrata. Então, muitas das riquezas que foram acumuladas naquele período e ainda nos dias de hoje, tem muito sangue do povo negro, espalhado no chão, que deu luz a dinheiro concentrado na mão de poucos. O que a gente tem de característica do povo negro brasileiro? Eles não vieram para cá por migração, eles vieram aqui como escravos. Eles foram sequestrados e vendidos. Durante 400 e poucos anos, eles trabalharam como escravos nesse país. E num dado momento, lembrando que o Brasil foi o último a abolir a escravidão na América, um dos últimos países que aboliram a escravidão naquele modelo que a gente conhecia naquele período. E o que faz o Brasil? Ele só liberta os escravos com a Lei Áurea, que a gente aprendia na escola, a Lei Áurea, a Princesa Isabel sensibilizado com o... Não foi isso. Nós recebemos pressão internacional, para variar, né? E a gente vive de pressão internacional para mudar comportamento. Nada mudou nesse sentido. E o Brasil, para não perder relações comerciais, ele faz a abolição da escravatura. Mas ele faz a abolição da escravatura em que modelo? Paga a indenização para os donos de escravos, para eles não perderem o seu investimento. E os ex-escravos são libertos, mas eles são expulsos dos centros urbanos. Desde a abolição da escravidão, nunca existiu políticas públicas de ressarcimento e de inserção dos negros na nova sociedade que estava se formando no Brasil. E o que isso resultou? De séculos e séculos de exclusão dos negros da sociedade. Então, os negros que viveram gerações e gerações... O que a gente vive hoje, a condição do negro? É que os negros, muito tardiamente, tiveram acesso ao voto no Brasil. Tiveram acesso a escolas públicas que abriram as portas para educar a população negra. O que a gente não teve no Brasil é o apartheid, que aconteceu nos Estados Unidos e na África. Mas a gente teve processos de apartação, talvez muito mais profundos, que é a exclusão total da população negra de uma sociedade que estava se industrializando. E o que acontece? Por que o Florestan escolhe São Paulo? É porque foi a capital dessa galera de grana que antes era dona de escravos e que resolve os mesmos que antes eram donos de escravos transformam em industriais. Ou seja, mudou o modelo, mas aqui a gente não teve revolução burguesa como teve em outros países. Lembram que a Europa, países europeus como a França, Inglaterra, tiveram revoluções burguesas? Os burgueses mataram, enforcaram, decapitaram os reis, os nobres, que antes eram os donos dos escravos. Então, a mentalidade foi dizimada junto com esse modelo antigo. No Brasil, não. No Brasil, a gente não viveu uma revolução burguesa, nem uma revolução que efetivamente mudou os donos do poder. Os mesmos donos de escravos que viviam no período do Brasil colônia, seguiram como empresários e como industriais no Brasil. Ou seja, a mentalidade escravocrata nunca morreu nesse país.